Eu me lembro, apóstolo, eu na cadeia, na minha última cadeia foi de 10 anos e 5 meses. E eu dentro da cadeia, entrou uma mulher e olhou, ô menina, eu falei, oi, quer sair daí? Eu digo, é agora, quero. E ela disse, sabe da glória? Eu digo, não, senhora. Sabe da aleluia? Eu falei, eu não sei não, sou traficante, como é que eu vou saber da glória e aleluia? Ela disse, da glória é assim, glória, glória, glória. Então tá bom. Ela disse, Deus falou, vai fazer de você missionária. Eu falei com ela. Escute bem, Paulinho, o que eu disse a ela. Não sei nada de igreja. Gosto de sapecar os outros na bala. Perdi duas irmãs que a polícia matou de 15 a 16 anos na boca do fumo. E eu não sei isso. Existem pessoas que se convertem, que nunca vêm do tráfico e falam assim, comigo o bandido tem que morrer. Você não imagina o que que o diabo usa o ser humano. Olha aqui. Eu sentado assim na cama de cimento da cadeia, aí eu tinha uma comparsa, chamava Neguinha Sabará. Matou um homem por causa de um cruzeiro, que era na época. Aí eu olhei para ela e falei, ô Neguinha, chega aí. Falei para ela. Ela disse, que foi, grila, que era o meu apelido. Ô, tu viu essa véia aí? Passou aí e falou assim para mim, dá glória, glória, glória. Aí a Sabará, manda ver, por que tu não dá glória, glória? Eu digo, eu sei lá como é que é isso. Ela falou, vou te contar uma coisa, tu não fala aqui na cadeia, não. Eu digo, não, manda aí. Ela disse, sabia que eu já fui crente? Eu digo, é verdade. Aí ela disse, é. Eu falei assim, como assim? Ela, ó, eu sou desviada. Minha mãe dirige o círculo de oração. Quando a pessoa fala, glória, 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 acontece alguma coisa. Aí eu comigo, deixa comigo. Aí eu, eu fiquei até madrugada, umas quatro e meia, para cinco da manhã. Quatro e meia. Glória, 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 glória. Os camaradas da cadeia. Ô, grila! Porque tinha um pavilão que dividia, né? Um para o lado, um para o outro. Tá louca? O do gol não me irritam não, hein? Eu falei de lá. Aí chegando a neguinha, essa barata, eu tapo-se na cabeça dela e falei. Ô, tu tá louca? Eu tô até quatro e meia da manhã com esse negócio de glória, glória, glória. Não tá resolvendo nada. Aí ela olhou para mim e falou. Cansou. Eu falei, é ela. Então eu falo, aleluia. Aí eu troquei. Aí eu fiquei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Me deu uma raiva. Que nada tinha acontecido. Quando eu fui para dormir, acordei de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui dormir. Às cinco e quarenta, mais ou menos. Oito da manhã eu vim me buscar para levar para o fórum. Que era a minha audiência, nove horas. Meu nome é Donizete. E o povo me chama mais de Zete, né? Aí, Donizete Alves. Aí eu saí. Algemero, meu algemário. Vamos para o fórum. Quando cheguei no fórum, a minha irmã... Tinha uma semana de crente, pastora Marisa. Que é pastora em Minas. Em Patinga. Que eu cheguei, ela olhou para mim e ficou assim. Fala glória, glória. Eu digo, é mentira isso, gente. Eu disse a ela, mas eu falava, eu já fiz isso. Ela, estou falando, aleluia, aleluia. Eu digo, ah, mano. Aí, entrou o meritíssimo. Promotor, meu advogado, minha irmã. Ele olhou para mim e disse, tudo bem, filha? Eu uso. Falei, tudo bem, senhor? Tem que falar, senhor, meritíssimo, né? Aí, ele disse, você é crente? Falei, eu? Aí, eu pensei, se eu mentir, que eu estou aqui por causa de crime, né? Trativo de homicídio e mais de 10 quilos de droga. Aí, eu digo, ai, ai, ai. Aí, ele falou para mim assim, a senhora fez o quê? Você, né? Você fez o quê? Até quatro e meia da manhã. Eu falei, eu não vou mentir para o senhor. Foi uma mulher lá e disse que era crente. E ela falou para mim e falou, glória, glória. E eu fiquei, glória, glória, até quatro e meia da manhã. Aí, ele depois. Aí, eu fiquei revoltada. Dei um tapa na parceira minha que está na cadeia. Aí, ela falou, ah, você cansou? Fala, aleluia. Aí, eu fiquei, aleluia, 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 aleluia. Aí, ele, até que hora? Eu falei, às cinco da manhã, não, às quatro e meia. Depois, umas cinco da manhã. Eu fui, domingo, acordei de novo. E continuei com esse negócio de aleluia, aleluia. Eu cheguei aqui. Agora, minha irmã está mandando eu fazer tudo de novo. Falei para mim. E ele, bem sério. Ele falou desse jeito. Filha, fica de pé. Aí, eu fiquei. Ele disse, eu tive um sonho essa madrugada. Me escuta. Ele disse, eu fiquei com medo, porque um homem tinha uma divisa maior do que a minha. E ele parecia chegar quase ao topo do céu, porque ele era muito alto. E ele falou para mim, vai julgar uma sentença de uma moça que está dando glória a Deus na cadeia. Escuta, escuta. Aí, ele disse, aí, minha irmã, uma semana de crente, já estava se tremendo. Meu Jesus. Aí, é... E eu sem entender nada, minha irmã tremendo. E eu para ela, shh, shh. E ela, dando glória e aleluia, ela não era nem batalha com o Espírito Santo. Aí, ele falou assim, para mim. Mas, eu achei que era coisa na minha cabeça e dormi. Mas, quando foi cinco da manhã, eu acordei de novo. A hora que eu, acordei também. Aí, ele disse para mim assim, diga a ela se ela quer servir a mim e você livra ela. Aí, ele olhou para mim e falou assim, você quer ser crente? Eu quero. Aí, ele disse, ele escreveu assim, seja bem espiritual, não bata a palma agora e sinta o que eu vou te falar. Ele leu e disse assim, eu, senhor, meretíssimo, tal, 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 dou alvarado, soltura, para Dona Isete Alves e cá embaixo ele colocou, porque na cadeia glorificou a Deus. Palavra a glorificar, enaltecer alguém que está lá em cima. Palavra a glorificar vem do ato de mandar glória para alguém que pode dominar tudo. Não tem como você glorificar a Deus e o teu milagre não vir. não tem como você glorificar a Deus e nada acontecer. Eu quero lhe convidar agora, em questão de três minutos, enquanto você glorificar agora, no mundo espiritual, vai acontecer algo. levando a palma. Ele mandou a palma.